Com a proximidade do carnaval, o comércio já vem apresentando aumento nas vendas, hein? Entre os segmentos mais procurados pelos clientes está o de vestuário, que deve ser o setor que mais será beneficiado no período. Rebeca não é de frequentar festas, mas do jeito dela, aproveita o feriado de carnaval com a família. Porque, independentemente de qualquer coisa, o momento pede um cuidado especial e ela foi garantir roupas novas. Eu vim selecionar meus looks para aproveitar esse carnaval, que é um feriado extenso, que a gente acaba aproveitando com a família. Cada um vai fazer uma programação diferente e eu já vim separar os meus looks para aproveitar com minha turma. O gerente dessa loja explica que o movimento melhorou com a proximidade do carnaval, mas para ele, a procura pelos produtos poderia estar melhor. O carnaval é aquela coisa, gera uma expectativa, uma energia muito boa, uma energia positiva, mas não está aquele carnaval realmente, anos anteriores, né? Que você chegava aqui e encontrava a loja super lotada, as pessoas comprando, as pessoas buscando aquilo que eles mais pretendiam, novidade. O vendedor Rony foi ao centro em busca do look perfeito para o carnaval. E parece que ele encontrou. Nem para dar entrevista, ele tirou. Eu vim escolher uma roupa para o carnaval, cortei o carnaval, e praticamente a melhor roupa que eu escolhi foi essa aqui. Essa aqui está no look, a roupa perfeita para mim, cortei o meu carnaval. Essa foi a roupa, viu? O carnaval é de fato um período que movimenta bastante o comércio, mas de acordo com a CDL Aracaju, alguns segmentos acabam sendo mais beneficiados. E o de roupas é um deles. Nós pegamos, por exemplo, o setor de vestuários, roupas leves, o short, a bermuda, a camiseta, a roupa de praia. E realmente isso cresce muito grande. São alguns dias em que o cliente vai ter a disposição para o lazer, para o entretenimento, para a festa, calçados através de um calçado mais confortável, tênis, uma sandalinha baixa. Então são segmentos que se destacam. O setor, por exemplo, de fantasia, ele cresce bastante, a procura é muito grande e toda mãe que acaba também fantasiando as crianças. Então são segmentos que se destacam. O comércio deverá funcionar até o sábado e só reabrir na quarta-feira. Mas o superintendente esclarece, não há nenhum impedimento para o lojista que quiser funcionar na segunda ou terça-feira. Algumas empresas podem abrir, podem funcionar e certamente algumas delas vão estar abertas. Mas a sua grande maioria segue a tradição e permanece fechada só reabrindo na quarta-feira de cinza. O Procon Aracaju...